Música O universo se desvaz Não há outro nome comparado ao grande é o céu E mesmo certo o pão Com tudo que há em mim Confessarei Que céus e terra passaram Mas o teu nome é eterno Todos velho dobrará Ao homem teu nome Teu santo nome Todos se confessará Louvado seja o teu nome Teu santo nome Teu santo nome E mesmo sendo bom Com tudo que há em mim Confessarei Que céus e terra passaram Mas o teu nome Mas o teu nome é eterno Todo gelo dobrará Todo gelo dobrará Teu santo Teu santo nome Teu santo nome Teu santo nome Teu santo nome Teu santo nome